Eu quero desejar boa vida a todos, boa noite a todos também. Nós vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. Hoje falando a respeito do dinheiro, origem e curiosidades com o Tarciso Martins. Mas antes do Tarciso estar concentrado, eu vou convidar aqui a nossa amiga Mirtz para que convide o Tarciso a sentar-se na nossa sala, tomar um café, sentir à vontade para que em seguida ele possa iniciar o seu bate-papo. Boa noite, Mirtz. Boa noite a todos. Estamos aqui na 59ª edição da sala de bate-papo. Teremos hoje nosso querido amigo Tarciso Martins de Oliveira, filho da cidade de Rio Tinto, aqui na Paraíba, atualmente um cidadão pessoense, muito honrado, contador, escritor, poeta e fotógrafo amador. Atuou como professor de ciências contábeis em faculdades na Paraíba e em Pernambuco. Possui pós-graduação em contabilidade, em controladoria e em gestão empresarial pela UFPB, é consultor empresarial também e palestrante. Na vida profissional, também atuou como bancário, como conselheiro e vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, da classe contábil, do CRCPB, assumiu diretoria de relações sindicais, o SimContábil, PB, é membro da Academia de Ciências, Letras e Artes da cidade de Paulista, Pernambuco, da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, a Silbrais, e da Confraria dos Cens Bibiógrafos do Sertão. É também sócio efetivo da UBE, Paulista, União Brasileira dos Escritores, com várias obras publicadas. Então, esse é o nosso Homem da Noite. Com a palavra, Tarcísio Martins. Obrigado a todos. Uma boa noite aí para todo mundo. Dá as boas-vindas aqui, o mais novo do pedaço, em nome dele, para os demais, Mário. Mário é um colega também contador de muito tempo. Então, seja bem-vindo, Mário. Sinta-se à vontade. Aqui é como aquela história que você vivenciou muito bem em pocinhos aí. Puxar o banquinho na frente de casa para um bate-papo bem informal. E ninguém é dono da verdade de nada. Todo mundo aqui é aprendiz. E só reforçando para aqueles que não participaram ainda, aqui não está nenhuma pretenciosidade de esgotar a temática dinheiro, porque é muito amplo. Está um curioso aqui com algumas pesquisas que fizeram parte ao longo de minha vida, como bancário, 30 anos de banco. E eu sempre trabalhei em banco, que é a mercadoria de banco é dinheiro. E anotei, ao longo do tempo, algumas curiosidades. E essas curiosidades que eu quero partilhar com vocês hoje à noite. não tive a preocupação histórica, científica, de dar uma cronologia dentro dos critérios científicos a esses fatos que eu vou narrar, mas eu acho que, de qualquer maneira, é bom para depois a gente até debater sobre o tema. Então, o dinheiro é essa coisa que todo mundo deseja, que é frequente na vida de todos nós, afinal de contas, sem ele, cumprir qualquer plano ou objetivo de vida, de negócios, hoje é difícil de se cumprir. Claro, quando eu falo dinheiro, nós vamos ver aí diversas vertentes, diversas formas que esse dinheiro chegou ao longo do tempo. Gostaria que fosse para a primeira página. Quem está no comando? É Mites ou Givaldo? Givaldo? Beleza. Então, amigos, a questão... Aí, como surgiu o dinheiro. Beleza. A questão do dinheiro, o que eu encontrei de mais distante é aquela história do surgimento do homem, desde a pré-história, na troca de um bem por outro, que era o escambo. Trocava-se mercadoria. É tão antiga essa história de troca de mercadoria de escambo quanto a própria história do homem. E inúmeros tipos de mercadoria, ao longo do tempo, por povos, por nações, foram trocados. Eu pensei aqui apenas alguns. Os aztecas dominavam o chocolate, o cacau, e era moeda de troca no Império Azteca, o bacalhau seco entre os norueguês na Idade Média, até mulheres escravizadas pelos antigos irlandeses, sal, pele animal, boi, conchas, conchas marinhas, a que aqui no Brasil, na época do Império, também transitou. Tem até um nomezinho aqui, agora estou esquecido. o tabaco, açúcar, o pau-brasil, que foi a mercadoria mais comercializada em suas trocas aqui, desde o descobrimento. Descobrimento não, as invasões, mas especificamente. Pode passar. Próxima tela. Então, a origem propriamente dita daquilo que conhecemos como... Deu um saltozinho aí. Não está aparecendo os lábios três. Ok, ok. Então, essa origem é um pouco controversa, porque inúmeros historiadores eu acho que puxam base para as suas sardinhas, mas assim, o que eu encontrei de mais próximo do que é a moeda, do que é o dinheiro como nós conhecemos hoje, foi nessa busca aqui pela Lídia, que hoje é o atuar a Turquia, o Paquistão, aquela área ali, vizinho à Mesopotâmia, que se acham esses primeiros rudimentos de moeda propriamente dita. E essa história do rei Aliates, fundador do rei da Lídia, que ele está na história como o primeiro, vamos dizer, mandatário de um povo a mandar cunhar em ouro e prata, uma liga que era conhecida como eletro, e mandou fundi-la numa forma de disco. E aí foi dada, conhecida como as primeiras moedas que circulavam na antiga Eurásia. E esse fato eu confirmo um pouco mais adiante junto com o historiador grego Heródoto, que essas primeiras moedas, e bate mais ou menos com a época, foram entre os anos 640 e 630 a.C., justamente pelo século 7 a.C. Pode passar. Próxima. Divaldo? O que? É porque ela está demorando para chegar, mas já está postada aí. Então, essa invenção inicial foi com a cunhagem de moedas que era para facilitar essa história de substituição do escampo. Porque você já pensou o cabalera é um boi para trocar por um saco de sal, trocar por pele, porque ele criava o boi, mas ele não tinha como curtir-la e coisa. Então, eram umas desmedidas e não tinha um denominador comum. A moeda surgiu dessa necessidade. Deixava de existir essa interdependência de compra e venda. Não se precisava mais aqueles comerciantes ter que produzir tudo que era necessário para ele para fazer um incidente e poder negociar esse sedento. Isso estão em gravuras antigas e está historiada na arqueologia muitos fatos que demonstram esse início das primeiras vertentes do dinheiro. As gravuras eram sempre representativas de divindades, cabeças de divindade. Cerca de 320 antes de Cristo utilizou-se a primeira efígie que é de Alexandre o Grande que na época já era considerada uma divindade. Então, a razão desse histórico de moeda, a primeira efígie que hoje a gente vê nas cédulas de um modo geral foi do Alexandre o Grande que é o que consta aí na história. A partir dessa altura tornou-se comum gravar imagens de governantes nas cédulas. O mais antigo que se tem notícia em cédula foi no dólar americano, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que virou gravura na nota americana, no dólar americano. Então, com o advento do dinheiro, o comércio se tornou muito mais flexível, aí vem os grandes descobrimentos, as grandes navegações. Então, já não se precisava produzir tanto, na maior parte a alimentação dos objetos para uso. Pode passar. Próxima. Divaldo? já está na tela aí. Vamos surgir o dinheiro do Brasil. Vai dar um tempo para chegar aí. Certo. É porque eu acho que o meu que está aqui com um deleito. E aqui também deve estar com conexão. Então, aí eu trago essa contextualização aí de mundo aqui para o Brasil, para a nossa história, que já fechando um foco maior para o dinheiro aqui no país. No período pré-colonial, não foi muito diferente do que aconteceu a nível de mundo, porque não existia moeda. Então, o escambo também funcionou muito bem entre os invasores e o povo nativo, os indígenas. Nesse período pré-colonial, foram inúmeras moedas de troca, mas o pau-brasil foi predominante, era a moeda de troca mais predominante. E isso, quando a gente fala a nível de estados nacionais, a moeda aqui, claro, o principal invasor e dominador, já que os franceses passaram por aqui, os holandeses e tantos outros, mas a predominância era, de fato, ligada aos reinos de Portugal. Então, quando Portugal consolida a sua monarquia, estabiliza o reinado lá, aí começa a coisa a funcionar quase com, vamos dizer, um nível de irregularidade quando Tomé de Souza chega na Bahia e praticamente implanta vamos dizer assim, um primeiro mercado de troca com os índios, que ele precisava manter a estrutura de poder dos portugueses na Bahia, mas como na época não se produzia nada, então precisava alimentar toda aquela força de trabalho que vinha junto para garantir a segurança, tropas, essas coisas. então ele trazia espelho, pente, instrumento de trabalho, utensílios e trocava com os índios por caça, por animais, por pele. E em Salvador é o que se pode se encontrar nessa história, um dos primeiros mercados de fato desse escambo aqui a nível de Brasil entre colonizadores e nativos. Dunga Júnior. Dunga, é o meu amigo Dunga, seja muito bem-vindo, é o superintendente de trânsito de Campina Grande, meu grande amigo, um prazer em tê-lo aqui na sala. Seja bem-vindo, Dunga, fique à vontade. Então, seguindo aí na sequência, pode virar esse primeiro slide aí. Então, nós chegamos aqui nas primeiras moedas, aquilo que se tem de enrudimento de dinheiro, propriamente dito, no formato que a gente tem hoje. Em 1605, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, que eram de mil, dois mil e quatro mil réis em ouro e de 20, 40, 80, 160, 320, 640 réis em prata, que ficaram conhecidas como a série de patacas. Pelo menos quem é do interior sabe muito bem que o pessoal mais antigo dizia vou te dar tantas patacas quando era menino e que a gente fazia recado para os mais velhos que se falava isso. Claro, o padrão não tinha nada a ver com aquilo. Então, desde a primeira moeda legitimamente brasileira, cunhada, na antiga Casa da Moeda, que era inicialmente a Casa da Moeda, foi construída na Bahia, em 1694, 1934, aí eu começo de fato a entrar aqui nessa história de mudança, de alterações do padrão monetário brasileiro, que mudaram nove vezes desde esse período colonial e veio evoluindo até o que nós conhecemos como o real. Claro, isso aí tem uma série de variantes que nós vamos ver um pouco mais na frente, por cada tipo de padrão e vigência desses períodos que cada moeda funcionou a nível de Brasil. Pode virar, Givaldo, próxima tela. Então, tudo isso aí que nós estamos comentando até agora tem a ver com essa associação da riqueza, a filosofia mais clássica, até o estabelecimento nas sociedades do mundo moderno e desses novos tempos que surgiam dos padrões monetários propriamente ditas. Claro, a moeda é uma espécie de afirmação de poder de um povo, dependendo ela em determinados momentos, mostra a força e a grandeza dessas riquezas das nações de um modo geral. Então, os sistemas monetários de um modo geral essas moedas que são cambiadas entre si dão esse reforço do poder político, como a gente vê até hoje as moedas fortes a nível dos grandes países. o padrão monetário é a afirmação de valor, vamos dizer assim, de um povo, de um governo. Pode mudar. só dar uma informação aqui, pessoal, técnica e meteorológica, o tempo aqui está ventando e a luz pode ir embora a qualquer momento, aí caso ocorra, eu estou comunicando e a Mirce assume aí para exibir os slides. Eu não recebi os slides e também não estou tendo condições de colocar porque eu só estou com um laptop. Eu não recebi, eu não sei se qualquer coisa eu tento colocar por aqui. Porque para a gente falar, né, Mirce? Exato, exato, exato. Mas por enquanto eu estou aqui. Então, a gente chega de fato aos padrões, vamos dizer assim, monetários brasileiros que depois do império, né, no período colonial, as primeiras, essas primeiras moedas em seguida vem o primeiro padrão monetário brasileiro que de fato entrou em vigência a partir de, vamos dizer assim, de uma consolidação entre a virada de império e proclamação da república e foi o período mais longo que de uma moeda brasileira ficou vigente, é o real, não o real que a gente vê hoje, mas que é conhecido como réis. Era praticamente o nome da moeda que valia mil dos antigos reais do império. O montante equivalente a mil réis era chamado de ponto de réis, ou seja, um milhão de réis do império. Aí eu pus a facílima de algumas notas dessas daí, não sei como é que vocês estão vendo, dá pra ver? Bem? Ok, aqui dá visualizando. Ok, tá sim. Próximo. Próximo. Deixa eu ver aqui que surgiu, sumiu a minha tela, peraí. Deixa eu voltar aqui, que a minha tela... peraí que eu... Minha tela fechou aqui, não sei o que houve aqui. Deixa eu saber onde é que vocês estão. É o nove. É o slide nove. Slide? É o slide nove. Está sendo exibido o cruzeiro. Nesse slide nove, a gente já começa a ver que aquela virada do réis para o cruzeiro, que aconteceu em 1942, isso gerou uma certa confusão das frações, da conversão. imagine se no real já deu aquele rolo todo, com todo o conhecimento que a gente tinha, imagine nessa época aí. Então, o cruzeiro era instituído como moeda com centavos e facilitava muito as transações. Como o centavo em épocas não inflacionárias é, de fato, um, vamos dizer assim, um divisor de valor, como nós vimos na época da virada do real em 94, porque você dava a moedinha de um centavo era muito valorizada e você dava aquilo até para um lavador de carro e o cabo ficava satisfeito. Hoje, se você der um real, o cabo bate em você. Então, o equivalente ao cruzeiro da época foi a paridade de mil réis para o cruzeiro na época. Vamos para a próxima. pode virar aí? É o 10, slide 10. 10? Inclusive, no. Então, aí chegamos depois da vigência dessa primeira moeda, as notas em si eram carimbadas para dar novos valores, porque o que essas modificações na realidade eram aquele corte dos zeros de períodos inflacionários acumulados que a nota não tinha representatividade de valor algum. Mais na frente, eu vou mostrar aí algumas curiosidades de tamanho de notas em países hiperinflacionários que volumes chegaram de dígito nessas notas. então, aí eram cortadas três zeros da moeda, passou a valer um cruzeiro com o carimbo de cruzeiros novos e isso foi entre a década de 70, praticamente, um período até relativamente antes de entrar naqueles períodos de hiperinflação. Vamos para o próximo. Aqui, é quando nós que fomos de banco começamos a esquentar um pouco mais a cabeça porque trabalhar com isso daqui meu amigo Dunga que foi paraibano como eu aí se lembra muito bem da época e depois pode fazer seus comentários também, Dunga. o quanto isso aqui mexia não só no bolso do cidadão comum com a sociedade mas a rapidez com que eram vamos dizer consumidos esses grandes números essas grandes cédulas pelos períodos inflacionários. então veio o novo padrão que era o cruzeiro que foi vigente até 1986 da mesma forma algumas cédulas passaram a ser implementada novas cédulas foi quando surgiu aquela figura que ficou muito conhecida do barão que era um padrão na época da virada de grana você tem um barão no bolso você comprava um monte de coisa com esse barão no bolso e não demorou muito já existia no final de 86 cédulas de 100 mil cruzeiros e foi quando surgiu mudou do grande Rui Barbosa para Kubitschek vamos para a próxima e logo em seguida sem demorar muito 86 a 89 foi o período de pique maior dessa inflação e foi um estouro disso daí nessa época eu trabalhava na mesa de aplicação trabalhava no departamento financeiro na mesa de open e foi uma época que a gente juntava os contra-cheques todos aplicávamos numa única aplicação para ganhar a taxa maior do dia do open e o oven e durante 35 a 40 dias a gente não pagava nada pagava tudo atrasado porque a gente conseguia dobrar o salário só com esse ganho inflacionário era uma coisa absurda muita gente nova nem conheceu nem se lembra não tem memória desse padrão mas a beleza desse histórico das moedas é você relembrar esses períodos que enlouquecia qualquer aplicador de fora que vinha para o Brasil as empresas de um modo geral os balanços na época tinham todos que serem convertidos em uma moeda forte a correção integral era aplicada porque aqui no Brasil nos balanços só se corrigia o ativo permanente e o patrimônio líquido e foram essas cédulas também carimbadas e cortadas os zeros então em seguida a gente passa para o padrão cruzado novo até chegar ao governo colo aquelas viradas de planos econômicos que junto dessa troca de moeda tinha os planos malucos econômicos que você tinha que acompanhar com tudo aquilo que era conversão essa mudança do padrão monetário provocava uma confusão a nível de comércio de tudo e ninguém se dava conta dessa memória inflacionária assim quando não virava num passo de mágica o corte do zero nas cédulas para tentar dar esse impacto de que a gente estava entrando num novo período monetário é nessa época que a maluquice do colo chega aquele plano maluco dele de puxar bloquear a poupança foi o mais vamos dizer assim mais aventuroso mais ousado dos planos econômicos e foi aí que nós passamos por um grande sufoco aqui pelo menos na instituição que eu trabalhava que foi fechada por essa maluquice lá da ministra velha e coisa quando o paraibão era fechado em 20 de setembro de 90 e nós levamos quatro anos e meio depois para abrir então o plano colo teve também esse impacto de início porque a coisa nós vamos ver um pouco mais na frente nos meios de pagamentos agregados econômicos que enxugar não é só tirar moeda nem cortar zero mas enxugar os meios de pagamento que são moedas não essa moeda em espécie visível que a gente tem mas as moedas que os bancos possuem e como bom propagador de moeda para enxugar esse meio circulante para ver se contém o consumo e essa refreada no consumo segura as inflações que surgiram no período então o cruzado foi de 89 a 1990 com a cédula de várias personalidades aí de Alfredo Bust de Drummond teve muitos personagens aí nessas cédulas que era o impacto para dar um impacto de mudança mas 92 passa para um novo padrão monetário 90 passa um novo padrão 93 pela terceira vez a moeda recebe o nome de cruzeiro e praticamente o seu antecessor o cruzado novo que tinha sido o plano um maro e sua evolução trazia junto esse fantasma da hiperinflação que foi um dos períodos mais curtos que durou isso daí até 93 e a gente vai discutir um pouco mais e quando abrir para o debate eu quero mais gente aí que vivenciou a época para a gente discutir aquelas doideiras que foi inicialmente aquelas conversões e nós chegamos a outros outros tipos de moeda nesse período câmara cascudo tivemos personagens mais diversos aí Oswaldo Cruz Marechal Rondon as cédulas de maior expressividade de zero que o país teve foi nessa virada nessa aproximação entre o cruzeiro e o plano real e chega ao cruzeiro real que é onde acontece essa esse maior número de zero das cédulas aqui que o país teve são algumas figuras aí também nessas moedas até serem carimbadas mas o mais revolucionário de todos e que tem essa vigência de quase 30 anos foi a chegada do real que trazia junto um plano revolucionário não era meramente o porte de moeda mas no período de transição entre o cruzeiro real e o real propriamente dito tinha uma uma série de indexadores que a era paralela ao padrão monetário nacional que foi criado para quando virasse de fato o real tivesse o impacto de que um real valeria um dólar ou qualquer outra moeda estável que fosse adotada no período então a URV quem viveu essa época se lembra que o valor no alcance no pique máximo chegou a 2.750 quando foi convertida para um real esse período também teve muita confusão nas conversões eu lembro que lá próximo da minha casa tinha um senhorzinho que tinha um mercadinho e ele quase pirava para fazer a conversão da mercadoria que ele tinha por aquelas tabelas e lá mesmo no banco nós fizemos uma série de tabelas eu dei uma série de tabelas para ele para converter para se ter a ideia desse parâmetro com a nova moeda porque as cédulas propriamente ditas não tinha uma grande circulação ainda então pela primeira vez na história era possível ter uma moeda que de fato em alguns momentos o dólar chegou a ser cotado a 0,82 de real novo na época e as cédulas mudavam completamente as figuras passavam a exibir animais da fauna brasileira na sua face e a efinge da república na outra substituindo aquela galeria de heróis brasileiros que de tanto mudar padrões escasseou o número de heróis para estampar as cédulas as cédulas de então esse padrão esse padrão de convenção só para ilustrar aí para vocês eu na época eu fiz uns acompanhamentos alô estão me ouvindo sim estão silenciados eu estou escutando muito bem eu estou escutando bem eu vi tão silencioso que eu achei que tinha caído meu amigo Dunga aí essa essa mudança do da URV para o real foi uma coisa de fato revolucionária e eu na época eu acompanhei durante um bom tempo esse padrão real e tomei por parâmetro a a compra de meio quilo de carne de primeira só para vocês terem ideia uma continha besta para que a gente chegue a hoje eram dois litros de leite que naquela época estava surgindo a embalagem longa vida que hoje eu tomei como padrão como parâmetro o leite detainer que é bem nosso aqui paraibano e duas latinhas de coca de 350 ml então só para vocês terem uma ideia na virada do do cruzeiro real com 5 mil real eu comprava esse esse kit básico de produtos que eu falei meio quilo de carne de primeira dois leites e duas coca-cola e eu fui fazer essa mudança hoje de padrão acompanhei durante o tempo e trouxe e atualizei isso para hoje que eu olhei no supermercado hoje quando fui fazer a feira comecei a olhar e essa mudança é claro que essa inflação eu não posso tomar como parâmetro para para tudo a nível de plano real e real propriamente dito mas atualizando isso daí se eu com com dois reais eu comprava meio quilo de carne dois litros de leite e duas latas de refrigerante hoje para mim comprar esses mesmos itens eu gastaria aproximadamente 40 reais então se fizer um parâmetro inflacionário dos 27 anos do real eu vou encontrar aí mais de 1800% nesses dois itens especificamente então só para vocês terem uma ideia não estou tomando isso aí pode surgir contestações e com razão como a inflação do real mas nesses itens eu posso ter esse padrão e aqui num resumo básico só para a gente reforçar essa essa ideia desses momentos eu fiz uma telazinha aqui com esses padrões monetários brasileiros só para a gente fixar então o real plural res mil res esteve em vigência de 7 de outubro de 1833 a 8 de 10 de 1833 a 31 de 10 de 1942 quando foi instituído o Cruzeiro e aí estão as paridades na época a correspondência do réis era 1,8 quilos de ouro para poder porque todos esses padrões monetários eles tinham que ter uma contrapartida no tesouro nacional em ouro em prata num metal precioso então o Cruzeiro veio eliminando os centavos e foi o período de maior vigência de um padrão monetário brasileiro que veio da década de 40 do início da década de 40 até quase o final da década de 60 com o corte dos 3 zeros o Cruzeiro novo de fevereiro de 67 a 70 vocês vejam que nós fomos chegando a esse período de grande inflações que foi reduzindo o tempo de vigência das moedas porque os zeros já não representavam a necessidade de valor ou poder de aquisição dessas moedas aí veio o Cruzeiro de novo com com esse padrão de 70 a 84 aí foi reduzindo mais ainda o Cruzeiro com a eliminação dos centavos de maio de 70 a 84 o Cruzeiro eliminando os centavos que não essa época é a época que não tinha mais centavo na moeda era só a casa dos 3 zeros de agosto de 84 a fevereiro de 86 o Cruzado novo volta de 86 a 89 um período de transição muito curto desse Cruzado o Cruzado primeiro e o Cruzado novo depois que foi de 89 a 90 aí entra o Cruzeiro de 90 a 93 o Cruzeiro real naquela transição que paralelamente funcionava a URV e para a indexação dos balanços funcionava o FII enquanto a URV chegava a 2750 o FII o padrão FII que atualizava balanços que corrigia balanços era 126 86 21 o que é que eu tenho esse número todinho porque eu fazia correção do balanço na época e por isso que essas coisas não saíram do juízo até hoje e nós chegamos ao real em 94 eu gostaria de saber se vocês queriam abrir alguma coisa agora ou eu continuo e a gente conversa no final alguma curiosidade de alguém que queria eu posso ter pulado alguma coisa desses períodos e queria enfatizar fica à vontade a gente alguém quer falar? fica à vontade eu acho que é melhor posso continuar acho que é melhor a gente concluir porque a gente fica mais à vontade para todo é baixo tranquilo tranquilo então aqui eu chego a algumas curiosidades que depois desse resumo é que eu gostaria de dividir com vocês mas isso é bem aleatório é a nota por exemplo falando como nós estamos falando de padrões monetários e essa coisa do do montante do quantitativo de riqueza que ela representa a nota a nota mais valiosa do mundo hoje ainda é é uma uma cédula emitida pelo tesouro britânico que não circula ela é emitida é isso aí que está exposto aí em formato de papel ofício a quatro de cem milhões de euros a cotação de libra dela mais atual que eu busquei chega a setecentos e trinta milhões de reais mas essa curiosidade não fica só nesse grande número de riqueza tem um contraponto aqui pode passar Divaldo tá o próximo slide então o contraponto aqui é justamente aquilo que eu estava falando que nós chegamos aqui no país também a a esse período de infra inflação só que nunca alcançamos cifras como chegou o Zimbábue que chegou até a cédula de maior número de zero no mundo só que isso não valia nada né lançou a cédula em 2009 de cem trilhões de dólares Zimbabue você faz ideia da quantidade de zero que era para escrever isso né e só valia em em cambiamento da época 30 dólares americano e nós temos uma outra curiosidade aqui pode passar que é a questão do descarto da do dinheiro nacional é não sei se vocês sabem mas o dinheiro custa essa impressão é um papel especial isso custa muito para a nação e quando um bocado de gente vandaliza as notas e durante um certo período na proporção que esses dinheiros que essas cédulas vão aparecendo rasurada rasgada é o banco central faz o recolhimento disso aí e descarta para emitir novas cédulas isso representa eu não estou falando em valores em cifra não mas em quantitativo de cédula 1,45 bilhões de cédulas foram descartadas em 2019 num período acumulado de recolhimento de 3 a 4 anos vocês têm uma ideia o quanto isso representa de prejuízo para o tesouro de um modo geral então vandalizar a cédula não é um vamos dizer um bom ato de patriotismo e o equipamento que destrói essas cédulas ele compactua esses fragmentos e são utilizadas para muita coisa até telhas para projetos de construção de baixa renda essas cédulas são comprimidas compensadas por coisa ou então vai servir para os fornos para alimentar os fornos de cimento próxima mas a moeda em si não é só a cédula propriamente dita aqui uma curiosidade de grandeza também que eu pensei que é o que o que a a ideia de circulação de de grandeza de riqueza no mundo existe algumas publicações que falam desse meio circulante do mundo quanto se representaria em grana circulando no mundo isso moeda de fato na mão de toda a população mundial então como sempre a CIA por trás dessas coisas tem uma estatística de 2017 que foi a mais próxima que eu encontrei de que circulava no mundo 80 trilhões de dólares americanos moeda moeda depois eu vou falar o que é moeda escritural o que é meios de pagamentos que também é representativo de moeda de valor para dar uma explicada melhor que não é só a cédula que está na mão das pessoas que fala dessa grandeza de riqueza em 2020 um outro site de finança o visual capitalista falava que esse número já chegava a 95,7 trilhões de coisa em outros já tinham grandeza de 100 trilhões só que nas estatísticas dessa quantia só 7% é cédula dinheiro dinheiro físico então existem os meios de pagamentos que foram evoluindo ao longo do tempo eu vou dar uma pincelada também sobre eles para a gente ter essa ideia de grandeza de valor e quanto a moeda propriamente dita a cédula hoje com as tecnologias e se viver num mundo virtual como a gente vive está sendo vamos dizer menos usada menos menos manuseada próxima e chegamos aqui no meio de pagamento um dos mais usuais até hoje ainda mesmo com a vinda dos bancos virtuais com os nubank da vida e tudo mas o cartão de crédito ainda é o meio de pagamento mais utilizado nas relações de trocas de venda e compra de mercadoria de um modo geral e essa curiosidade que eu encontrei aqui como nasceu o primeiro cartão de crédito cidadão americano esqueceu a carteira e tinha que pagar uma conta que ele fez o Frank McNamara chegou num restaurante e não tinha dinheiro e a partir dessa ideia vamos dizer de um pequeno trambique momentâneo surgiu a ideia do cartão que foi o primeiro cartão que foi criado que foi o da Diamond Club a primeira empresa de cartão de crédito dos Estados Unidos algumas controvérsias também outros citam outras coisas mas era uma das curiosidades que tinha eu também encontrei coisas bem interessantes nessa nesse lance das curiosidades que eu não não quis destacar aí mas por exemplo a origem da palavra dinheiro ela remonta a Roma antiga onde essas primeiras moedas romanas que eram confeccionadas no templo da deusa Juno Moneta que na época era a deusa que representava o casamento e as mulheres na mitologia romana daí o termo moneta por sua vez se derivou da palavra em inglês money e traduzida por português dinheiro e também uma curiosidade a respeito dos valores muito altos das notas em dólar as notas de maior valor em dólar pelos Estados Unidos emitidas pelos Estados Unidos hoje foram descontinuadas mas ainda existe em circulação e na mão de alguns que está plenamente vigente as notas de 500 de mil de 5 mil 10 mil e 100 mil dólares ainda circulam no mercado financeiro americano embora após descontinuada e na proporção que o tesouro chega nessas notas vão recolhendo porque a partir de 45 depois da guerra até 1969 esses grandes valores de notas foram descontinuados e hoje as notas de dólar vigente atuais é de 1 2 10 20 50 e 100 dólares é uma uma outra curiosidade aí é também a primeira pessoa viva impressa em uma nota é que aparece na história do dinheiro ao longo do tempo e do mundo é do imperador romano Júlio César carimbado em moedas humanas no ano de 44 antes de Cristo e em relação à aquela confusão que eu disse que havia entre as primeiras moedas as controvérsias entre historiadores alguns falam que as primeiras moedas cunhadas na realidade foram na antiga mesopotâmia hoje a região do Iraque que é onde a gente encontra também os primeiros preceitos da contabilidade lá as anotações em escritas com uniforme por ser também um dos berços da civilização moderna da humanidade e a primeira pessoa a aparecer em moedas aqui nas Américas foi o Abraham Lincoln no ano de 1909 e o design que fez a nota o David Brenner botou as suas iniciais quem tem essas notas hoje é muito valiosa de BBD Vitor David Brenner lá embaixo no coisa também uma curiosidade que eu achei interessante é a origem do cofrinho o cofrinho que a gente faz uma poupançazinha e bota moedas lá e coisa é encontrado lá num termo inglês chamado pig era o nome de um tipo de barro que era utilizado para confeccionar jarros e foi o primeiro cofrinho que se tem na história para armazenar dinheiro hoje aqui a gente tem as figuras dos porquinhos aí por isso que as figuras dos porquinhos surgiram no Brasil porque pig é porco em inglês e a questão dos caixas eletrônicos hoje distribuídos no mundo atualmente existe 1,6 milhões de caixas eletrônicos até mesmo uma curiosidade bem interessante no mais remoto recanto do planeta que é a Antártida existe caixa eletrônica mesmo sem população fixa existe um caixa eletrônico lá e a outra curiosidade é que o dia de maior movimento nesses caixas eletrônicos do mundo inteiro não importa qual é o país é sempre a sexta-feira a população da Islândia é a que faz maior uso de cartão no mundo o país tem cerca de 70% dos pagamentos são feitos usando o famoso dinheiro de plástico isso a nível de Estados Unidos essa essa percentagem chega a 39% então o cartão embora seja um dos maiores meios de pagamento utilizado em alguns países se destaca a questão da falsificação do dinheiro na história também é a primeira falsificação remonta a 540 antes de Cristo é o polícratis dos santos usou moedas falsas em ouro para pagamento de uma dívida que tinha com os espartanos isso aí é o primeiro trambique de moeda falsificada que eu encontrei nem registro da história é aí não sei para vocês aí mas os slides não estão passando o dinheiro os slides não 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 estou falando dos slides não eu estou algumas coisas que são memoráveis aí eu estou só falando de algumas outras curiosidades hoje por exemplo em relação como eu estava falando a moeda propriamente dita 8% de todo o dinheiro disponível em circulação no mundo é o que corresponde a forma física o restante está nesses meios circulantes que eu falei aí que nós vamos debater um pouco mais vou falar um pouco mais mais para frente a nota a curiosidade sobre a nota de 100 reais a última curiosidade é porque ela deixou de ser fabricada não não está sendo fabricada mais e aquela aquela cédula que foi emitida em plástico e a cédula da comemoração dos 500 anos da do descobrimento hoje no meio numismático é bastante valorizado é do que eu me lembro assim dessas curiosidades mais comuns é vamos aqui passar para um próximo slide que é esse depois depois dos cartões está vendo aí o slide chegou esse sim então nós chegamos aos meios de pagamento agregados monetários que facilitam a vida o famoso dinheiro de plástico e o dinheiro que circula não como cédula como moeda física mas os mais diversos meios aí eu vou mostrar umas estatísticas um pouco mais na frente para vocês terem uma ideia por que isso acontece hoje porque no passado o cheque fora a moeda física todo mundo andava com talão de cheque no bolso gostava de exibir o bichão aqui no bolso que dependendo da idade que tinha no cheque você tinha valor porque se você tivesse um cheque novo no talão se você tivesse uma conta nova muita gente era o famoso cheque boy quando era para receber o comerciante fazia hum esse negócio o cara não tinha essa credibilidade é por isso que desde o banco do Brasil como todos os bancos adotaram a anotar embaixo que vocês olham no talão de cheque cliente desde tanto que dava aquela credibilidade que o cara tinha uma estabilidade mas nós chegamos de fato aos meios de pagamento esses meios de pagamento os mais diversos que existem hoje até o advento mais recente que é o PIX nós chegamos à história dos agregados monetários esses meios de pagamento muda aí a próxima tela de volta não tem uma tem uma antes dela antes sim é os meios de pagamento elas eles são utilizados pelo governo para fazer a sua política monetária para estabelecer a política monetária para controlar a inflação quando ele faz enxugamento através do confusório nesses meios de moeda circulante eu tenho um fato curioso aí para vocês para quem não foi de banco quem não é de banco que o maior emissor de moeda escritural é banco banco é a única empresa que ela é constituída hoje eu vou dar um exemplo assim bem genérico para todo mundo entender banco ele é aberto hoje e é o balanço do banco primeiro balanço o capital de construção dele suponhendo que seja 100 mil reais então vai aparecer no ativo a conta de maior liquidez que é caixa 100 mil patrimônio líquido capital 100 mil logo em seguida o banco empresta para julimar 50 mil abre de limite de crédito 25 no cheque especial 25 no no cartão de crédito limite de cartão de crédito passa para para Givaldo o mesmo limite e praticamente consumiu capital de 100 mil mas Givaldo nem julimar vão usar esse dinheiro e o balanço do banco passa a ter 200 mil reais que é o compromisso que você tem para honrar com o banco e o registro que o banco tem de buscar de você então em termos de moeda escritural eu dou esse exemplo eu dava muito isso em sala de aula porque eu lecionei contabilidade bancária quando estava na grade curricular um bom tempo em termos de moeda escritural o banco é um propagador daqueles eu até atropelei nessa parte histórica porque como emissão de moeda os estados os municípios já foram no passado antes do advento daquele controle maior da casa da moeda os estados eram emissores de moeda cada estado emitia depois veio a história de moeda escritural que eram os estados emissores de títulos públicos que também era moeda escritural e mais aumento do meio circulando então a nível de agregados monetários a gente tem de M1 a M4 que é eu vou explicar cada um desses agregados monetários o que compõe o que está dentro desses agregados e porque isso em períodos inflacionários o Banco Central utiliza o enxugamento desses meios claro que alguns desses como cartão de crédito não tem como a gente vê o pipoco no grau de endividamento das pessoas no grau que as pessoas se endividam de vez em quando aquelas campanhas tentando arrumar a vida do cidadão devedor então esses meios de pagamentos chamam-se meios de pagamentos restritos e amplos o M1 ele é o representativo de papel moeda que está no bolso da gente na gaveta do comerciante dos negócios mas o depósito à vista que representa o depósito à vista em banco o meio de pagamento ampliado é esse recurso que está no bolso na gaveta do comerciante lá representativo do depósito à vista acrescido daqueles depósitos especiais que é o RDB o CDB que são captações que os bancos fazem e remuneram porque o depósito à vista como o próprio nome diz o banco ganha com essa movimentação nossa vocês calculem calculem isso até o advento do banco do plano real 86% ao mês os bancos viviam num paraíso nesse país porque a receita era toda de floto de floto porque o dinheiro que estava nosso parado não rendia nada para a gente e no banco ele estava valorizado por banco a quase 90% ao mês nesse período de grandes inflações então o segundo meio é acrescido desses depósitos à vista e o M3 equivale ao M2 acrescido das cotas de fundo de renda fixa e o que anda de certificados entre bancos de captações vamos dizer mais especulativa da sociedade e tem a poupança financeira que é representada com o M4 que é a soma de tudo isso acrescido da liquidez dos títulos públicos de alta de alta vamos dizer de alta autonagem por que eu estou falando isso porque no passado e ainda existem muitas letras dos tesouros estaduais existem letras de tesouros municipais São Paulo foi emissor de coisa e até a década de 90 quando uma resolução que veio no bojo do plano real já no cruzado já tentavam fazer isso barrar essa capacidade dos estados e municípios emitirem títulos de sindividagem então o título público a nota do tesouro nacional o título privado das empresas o certificado de debênture as ações são os títulos de maior liquidez dependendo da credibilidade dessas instituições que são também fazem parte desse agregado da grandeza financeira do país como um todo e em períodos de alta inflação é comum o Banco Central dar uma bucanhada maior no depósito à vista e em outros meios de pagamento para enxugar vamos para o próximo aqui eu não vou falar em valores monetários é só para vocês terem uma ideia do que trouxe a tecnologia para esse meio monetário para bancos propriamente dito no passado a nossa moeda de maior circulação era a moeda corrente e o cheque e isso era feito esse meio de troca por isso que a gente chama meio de pagamento chega um determinado momento que é você precisa unir o emissor ao cumpridor ou a quem quer e como é que acontece e onde acontece essas liquidações acontece nas câmaras de compensação a câmara de compensação no passado era um meio físico o Banco A tinha lá no SESEC do Banco do Brasil uns canilzinhos uma prateleirazinha que ela tinha em relação a todos os outros bancos do sistema financeiro todos os outros bancos do sistema financeiro tinha em relação ao Banco A ao Banco do Brasil por exemplo e aquilo quatro vezes por dia era se dirigir a esses locais para a troca desse papel físico os famosos compensadores que eram figuras peculiares nos bancos os caras pareciam ser de outro planeta cabelo arrepiado e ele pegava aquele móde de cheque ali no Paraibã tinha uma maquinazinha que eu não me lembro o nome dela que não tinha pita ela multiplicava dividia e o cara fazia assim e os dois compensadores que eram tão malucos que um dia na agência foi assaltada o cara com revolve na cabeça o cara doido para terminar a compensação para chegar no tempo no CESEC e passou a mão assim o cara deu uma cipuada com o cano do revólver que quase decepava a orelha dele para ele tomar conhecimento dessa loucura que era acontecer essa troca dos meios de pagamento físico o cartão de crédito que quem se lembra quando passava naquela maquininha 3, 4 via carbonada também ia para esse meio de troca que era para fazer a ponta entre o banco a operadora do cartão o cara que vendeu e o déficit na conta do cara que comprou que é titulado o cartão vocês fazem ideia que isso aí hoje naquela época ninguém comprava um saco de pipoca com cartão de crédito ninguém comprava um algodão doce com cartão de crédito e hoje se paga do Uber a tudo com cartão de crédito com dinheiro de plástico se isso tivesse acontecendo sem a tecnologia porque o cheque eu não me lembro qual foi o dia que eu passei um cheque o cheque desapareceu e todos os meios de pagamento existentes passaram a circular nesse moído e para isso acontecer foram criadas novas clearing que são os CESECs antigos modernos eletronicamente mas naquela época um cheque da compensação nacional poderia demorar 22 dias para ser compensado ou seja se você eu estava em Picuí quando eu entrei no Paraibã eu estava em Picuí na cidade de Picuí e tem uma cidade lá vizinha Jaçanã que o cheque que era emitido de Picuí para Jaçanã era 22 dias para ser compensado e olha que o Brasil sempre teve na vanguarda de sair nos Estados Unidos um cheque dessa natureza levava até 90 dias para ser compensado bancos no Brasil sempre teve na vanguarda desses avanços custodos por quê? porque nós tínhamos a memória inflacionária essa memória inflacionária o cara tinha que ser bom para trabalhar dentro dela então naquela época o quantitativo de papéis que circulava nesse meio nem sonho é por isso que eu fiz essa projeção dessas telas que eu busquei no próprio Banco Central para a gente ter uma ideia se na época vamos dizer todo esse meio circulante que era troca física de papéis trimestralmente não alcançava a cifra de um milhão de papéis que eram transacionados leia-se papéis aí cartão de crédito transferência interbancária boleto os convênios que tem de DDB DBA hoje que é o boleto eletrônico cartão de débito cartão de crédito outros meios de pagamento como o DOC a própria tese ainda circula o cheque os cartões pré-pagos aqueles cartões que são carregados os saques que acontecem no caixa eletrônico isso tudo passa por uma coisa que se chama câmara de compensação simultânea então só para vocês terem uma ideia do quantitativo de transações agora nesse trimestre que eu estou mostrando aqui na tela chega só de cartão de crédito 3.145.395.343 transações mais na frente a gente chega a cartão de de crédito 2.145.395.395.395.395.395.395.395.405.403 e aí